Quando ele viu a polícia, ele enfiou droga na boca. A intenção era tentar escapar da ação policial, era esconder dos policiais o pouquinho de droga que ele tinha. Só que os policiais já viram assim, ó, o cara, ele tava lá, né, atendendo aos seus clientes, e de repente ele ia lá na beira do poste, gachava lá, pegava alguma coisa, ia lá nos caras e entregava alguma coisa. Chegava outro cliente, ele ia lá no beira do poste, gachava lá e pegava não sei o que e entregava pro cliente. Os policiais foram em cima do peão, né. Quando eles chegaram, o cara não conseguia falar, ele tava com droga na boca. Tava. Então por conta disso, os policiais verificaram a droga que tava com ele e foram ver lá no pé do poste, tinha mais drogas, mais drogas também naquele local. O pior de tudo, sabe o que é? Esse, eu não sei se é verdade dele também, né, porque pra contar a mentira também não custa nada, né. Diz que ele tá lá, entre aspas, trabalhando, vendendo drogas, porque ele tem uma dívida para com os traficantes. Uma dívida de dois paus, dois mil reais. Só que agora essa dívida aumentou um pouquinho mais, né, porque ele perdeu mais drogas na ação policial. Um homem de trinta e dois anos foi enquadrado por policiais militares na rua Basílio Machado, na Vila Marísia, onde apreenderam os pinos de cocaína, as buchas de maconha e as pedras de craque. Eram dezoito. Três das quais estavam na boca dele quando foi abordado. Exatamente. Os policiais realizavam um patrulhamento ali pela região, quando visualizaram ali uma situação suspeita, né, um indivíduo que era abordado por outros indivíduos que se aproximavam ali. E nesse momento ele sempre se abaixava ali perto de um poste, pegava algum objeto, gerando então essa situação suspeita, no qual então os policiais procederam à abordagem. Na busca pessoal, ele estava com certa quantia de dinheiro e ele havia colocado, nesse momento que os policiais se aproximaram para fazer a abordagem, ali, três pinos de cocaína na boca. Para tentar disfarçar os policiais. Isso, tentaram ali, ele de briar ali a equipe policial, que então, de posse já do ilícito ali, do material ilícito, realizou a busca pelo local ali da abordagem, no local no qual ele estava sempre mexendo ali próximo ao poste, e foi localizado então mais porções de entorpecentes. Esse indivíduo confessou que estava traficando mesmo, porque ele está em uma dívida grande, inclusive, com os outros traficantes. Isso, questionado ali, ele confessou ali o tráfico de entorpecentes, segundo ele, era para pagar uma dívida com traficantes, e então ele foi preso ali pela equipe, encaminhado então para as providências. Ele está devendo dois mil reais agora com a apreensão, vai ficar devendo mais um pouco ainda, né? É, segundo o que ele relatou, esse era o valor da dívida dele. Pior é que ele estava também com dinheiro trocado, né? Isso, o dinheiro trocado e as drogas, todos configuram ali o tráfico de entorpecentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí